Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, desculpa a péssima qualidade aqui da câmera e de não estar olhando toda hora aqui né gente, porque aqui atrás ó, tá um espelho porque esse celular não tem câmera frontal, porque se você acompanha umas vezes anteriores sabe que meu celular quebrou, então eu estou usando esse celular aqui, que é o celular antigo do meu pai, mas a gente tinha e tal, então a qualidade de câmera dele não é tão boa. Mas eu queria falar gente, que se você não é inscrito no canal, não perde tempo se inscreve, tá? Porque vai vir vários vídeos legais e é tudo isso, ok gente? Então se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like, porque eu fiquei muito triste porque o canal tá abaixando os inscritos ao invés de tá aumentando gente, até porque a gente tá rumo aos 200 inscritos, então vamos passar, ok gente? Vamos alcançar essa meta e outras também, ok? Então gente, não se esqueçam de deixar o seu like, seu joinha, seu curtir né? Se inscrever aqui é só clicar no botão vermelho escrito INSCREVER-SE e logo em seguida apertar o sininho das notificações pra você ficar ligado em todos os vídeos do canal, deixa seu comentário também gente, tô toda atrapalhada e desculpa por não tá postando vídeos, mas assim que eu puder eu vou voltar a postar vídeos com mais frequência e é isso, um beijo, até os próximos vídeos, tchau!